Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Pompão, beijo, beijo, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E gente, eu fiz uma receita de canelone maravilhosa no meu canal de receitas, eu deixarei o vídeo aqui no finalzinho. Entre no canal e se inscreva, por favor, irá ajudar muito. Vamos ao vídeo? Luísa pergunta para a Bruna se ela tem algum plano para o futuro e a Bruna diz, tenho, mas eu tenho um plano em especial, irmãzinha. Agora que o Júlio me deu um fora, que eu não estou mais com ele. Luísa, eu vou poder disputar o Ciro de igual por igual com você. Júlio diz, Bruna, por favor, Bruna, você não vai recomeçar com essa loucura de querer se casar com o Ciro, não, não. Por favor, não, minha filha. Você já me aborreceu o suficiente com essa história, Bruna. E a Bruna diz, o que é, mamãe? Está querendo deixar o Ciro só para a Luísa? É isso? E a Júlio diz, mas a Luísa não está interessada, nunca esteve interessada pelo Ciro. E a Bruna diz, será que não está mesmo, mamãe? A senhora tem certeza disso? Diz para ela, Luísa, fale a verdade, vai. E a Júlio diz, me diga a verdade, minha filha. Eu sei que a sua avó disse que vocês fariam um belo casal, mas eu espero que você não esteja interessada nesse Ciro. E a Luísa diz, por que não, mamãe? Porque eu não posso estar interessada pelo Ciro. E a Gemma diz, por quê? Porque o Ciro já demonstrou muito, até demais, que não merece nenhuma de vocês duas. Ele não vale nada, Bruna, o Ciro já demonstrou que não deve entrar para a nossa família. E a Bruna diz, ai, mamãe, não é nada disso, o Ciro é um ótimo rapaz. Ah, mamãe, entenda. Já pensou que maravilha? Pensa bem, já pensou? Se o Ciro casa com a Luísa, não seria uma ótima chance de desencalhar a minha irmãzinha? E a Gemma diz, Bruna. Ah, o que você falou, minha filha? Nunca mais fale assim com a sua irmã. Luísa, fica triste. E a Gemma diz, viu, por que eu não gosto do Ciro? Desde que ele chegou nessa casa, vocês nunca mais se entenderam. E a Bruna diz, não, mamãe. O nosso desentendimento aconteceu muito antes do Ciro aparecer. Só que a senhora nunca tinha percebido. Nunca. E a Luísa diz, o que eu te fiz, hein, Bruna? Por que você tem tanta raiva de mim? Por que, hein? E a Bruna diz, tem certeza que você quer saber? E a Luísa diz, sim. E a Bruna diz, eu não diria que é raiva. Eu diria que é cansaço isso. É um cansaço. Eu estou cheia, minha irmã, dessa sua carinha de boa moça. Eu estou cheia, minha irmã, dessa sua eficiência. Cheia da executiva comportada. O orgulho da família. Estou cheia. Cheia de você. Cheia. E minha querida, já que você não erra nunca. Eu erro por nós duas. Luísa chora. E diz, não é raiva o que você sente por mim, não, né, Bruna? Bruna chora. E a Luísa diz, é. O que você sente por mim, Bruna, é ódio. É ódio o que você sente por mim. Por que você não arruma alguma coisa para fazer, Bruna? Alguma coisa de útil para parar de me vigiar, me controlar, me criticar. Hein? Por que você não arruma uma droga de trabalho nessa sua porcaria de vida, menina? Faça alguma coisa. E a Bruna diz para me compararem com você, querida. Não, de jeito nenhum. Já chega eles compararem o nosso comportamento. O trabalho, não. Eu não vou dar esse gostinho, não. Para fazerem com a gente o que faziam desde que nós éramos crianças. Hein, Luísa? Olha o desenho da Luísa. Ai, o desenho da Luísa. Que lindo. Olha. Que gracinha. A menininha perfeita, inteligente. Tão eficiente, não é, Luísa? Desde pequenininha, perfeitinha. Hein? Mas em uma coisa eu sou melhor do que você, querida. Apesar dos seus lindos olhos verdes. Do teu cabelo tão lindinho. O corpo lindo. Mas apesar de tudo isso, Luísa, o homem que você tanto ama vai casar comigo. Enquanto na casa do Ciro, o Ciro está fazendo umas contas. Enquanto Dona Ana ensina a Regininha a abordar. E o Soró fica andando de um lado para o outro. E diz que quantas contas você faz, ô Ciro? E o Ciro diz, bom, eu preciso fazer umas contas para saber onde eu vou aplicar aquela dinheirama. E a Dona Ana diz, se fosse eu, abriria um negócio. E o Ciro diz exatamente o que eu quero fazer. Abrir um negócio de comida. E o Soró diz, mas de comida. Mas eu já estou entendendo tudo de comida. Lá na casa da Mama Vitória, eu já entendo tudo de macarrão. Tudo Ciro, mas já estou quase que um italiano. Ciro dá risada. E o Soró fica ali conversando com o Ciro. O Ciro está concentrado. O Soró pergunta quantos anos o Ciro tem. O Ciro diz que tem 42. O Soró diz, já está velhinho. E nisso, a Dona Ana diz para o Soró parar de incomodar o Ciro. E o Soró diz, Ciro, Ciro, a senhora toda hora fica do lado do Ciro. É puxar saco do Ciro. Eu que sou seu filho de verdade, Mãe Dona Ana. O Ciro, a senhora conheceu outro dia. E mesmo se fosse filho, eu tinha que ser das preferências. Eu sou o mais velho? Falando em mais velho, Mãe Dona Ana, que dia que eu faço aniversário? Que dia que eu faço ano, hein? E a Dona Ana diz, Ixi, esqueci. Não lembro, não. E o Soró diz, fale o mês que eu digo o dia, Mãe. E a Dona Ana diz, Mãe, eu não lembro. E o Soró diz, ah, não lembra mesmo? A Dona Ana diz que não e já está cansada. A Dona Ana vai dormir. E o Soró vai no calendário e anota o dia 21 de agosto. Que deve ser o dia do aniversário dele. Enquanto isso, Daniel leva a Nina até em casa e diz, oh, Nina, cuida bem do dinheiro. Amanhã cedinho vem te buscar para nós irmos juntos tirar as joias do prego. Daniel se despede da Nina, da Joana e vai embora. E a Joana e a Nina estão conversando. E a Joana diz, que bom, que amanhã você vai devolver essas joias, hein, Nina? E a Nina diz, sim. Se não fosse o papai, hein, mãe? E a Joana diz, o que, minha filha? E a Nina diz, é, a senhora sempre se queixou tanto do papai e ele que arrumou o dinheiro. E a Joana diz, minha filha, não se iluda, você vai acabar se decepcionando. E a Nina diz, mas a senhora gostava dele, né? E a Joana diz, que conversa é essa? E a Nina diz, é, ele disse que ainda é apaixonado pela senhora. Enquanto em frente à casa do Ciro, Lala, Didio, Mariana e Benito chegam. E a Lala convida o Didio para um cafezinho. O Didio diz que não, que não. E a Lala diz, você não quer, então já enjoou de mim, né? É que quer fugir de mim, né? É que quer me abandonar. E o Didio diz, eu só não quero tomar cafezinho, tô cansado. E a Lala diz, eu já sei, tá cansado de mim, é isso. E eles acabam brigando. E a Mariana e o Benito ficam sem entender. E o Didio diz, vamos embora, Benito, de uma vez. A Lala entra furiosa. Mariana corre atrás da Lala. Mariana entra e o Soró diz que vai avisar a Donana que elas já chegaram. E nisso, o Ciro pergunta o que aconteceu com a Lala. E a Mariana diz que ela teve uma briguinha boba com o Didio. Mas que no outro dia, com certeza, ela já está melhor. Enquanto isso, a Lala está no quarto em um cantinho chorando. E no carro, o Benito pergunta para o Didio o que, na verdade, aconteceu. Porque, com certeza, ele falou alguma coisa para a Lala que eles não ouviram. E o Didio acaba confessando que falou para a Lala que não queria se casar com ela, não. E o Benito fica furioso com o Didio. E diz que ele agiu muito errado em chegar e falar assim de supetão para a Lala que tem problemas que não ia casar com ela. E o Didio diz que já está se sentindo culpado e o Benito diz aí é para se sentir mesmo. Porque já pensou o jeito que a cabeça da Lala está? E o Didio diz que no dia seguinte irá mandar flor para ela, para ela esquecer ele de uma vez por todas. No outro dia, no condomínio, o Gaspar vai falar com a Milica. E nisso, o Daniel chega correndo. E diz que o seu Altino está de Mala pronta para ir para a pensão. E o seu Gaspar diz para a Milica ir ver se o Júlio ainda está em casa e que se estiver é para dizer para ele lá na casa dele que ele vai tentar segurar o seu Altino. Gaspar chega em casa e o seu Altino já está com a Mala na mão pronto para sair. E o seu Gaspar diz que absurdo é esse? É sair daqui sem nem se despedir? E o Gaspar pega as malas do Altino guarda no quarto e diz que o lugar do Altino é ao lado da Mizi. Enquanto na casa do Júlio, a Milica diz para o Júlio que o seu Altino está com a mala pronta para ir morar em uma pensão. E o Júlio diz que vai lá falar com ele. E a Milica fica ali conversando com a dona Mizi que está super tristinha. Na casa da mama, Joana chega e a mama pergunta como a Nina está. E a Joana diz que a Nina está péssima. E a mama diz que espero que ela esteja arrependida. E a Joana diz que ela está muito arrependida sim. E a mama diz que bom, sinal que ela nunca mais irá cometer os mesmos erros. Que é bom se sentir culpada e se arrepender de verdade. E a Joana diz ainda que a Nina conseguiu o dinheiro para tirar as joias do penhor. E a mama diz que espero que vocês não tenham se endividado por conta das joias. E a Joana diz não, não. Foi o pai da Nina que arrumou o dinheiro para ela. E hoje mesmo ela vem devolver as joias. E a mama diz que bom, isso é um sinal que ela se arrependeu de verdade. Que é corrigir o erro que cometeu. Quando ela chegar e me chame. Mama sai da cozinha. E a Joana olha para a Loreta e diz Estou me sentindo mal aqui, sabe? De olhar para a mama. Parece que ela me olha me repreendendo como se eu não tivesse educado bem a minha Nina. E a Loreta diz Ela está um pouco diferente, mas é o jeito dela. E a Joana diz Mas será que ela vai retirar a queixa? E a Loreta diz não. Eu pedi para ela ontem e ela está decidida. E você sabe, hein? Quando a mama põe uma coisa na cabeça, ela não muda de ideia. E a Joana diz que pena. A Nina estava com tantas esperanças que devolvendo as joias, a dona Vitória tirasse a queixa. E a Loreta diz Eu duvido, hein? Mas não é impossível. E na casa do seu Gaspar, o Júlio chega e convence o seu Altino a esperar até a noite o Júlio chegar do trabalho para eles conversarem direito sobre essa história do seu Altino ir morar em uma pensão. E o seu Altino diz que tudo bem, que ele espera até o Júlio voltar para conversar, mas no outro dia ele vai embora. E no escritório, Luísa diz Mariana Posso falar com você? Mas eu quero primeiro saber se você está disposta a me ouvir mesmo, senão não tem problema. Continuamos amigas, tudo certo. E a Mariana diz Pode falar, Luísa? E a Luísa diz Lembra que um dia você me falou que percebeu que eu gostava do Ciro? E a Mariana diz Claro que sim. Eu ainda lhe aconselhei a se declarar para o Ciro. E a Luísa diz então Eu gosto cada dia que passa mais do Ciro. Mas eu não sei, Mariana. E a Mariana diz Luísa, não tenha vergonha dos teus sentimentos. Você tem que lutar pelo Ciro. E a Luísa diz Eu preciso saber se eu tenho alguma chance com ele, porque eu não quero lutar em vão. E a Mariana diz Eu tenho certeza que ele não ama Bruna. Eu tenho certeza disso. Você tem todas as chances com o Ciro. E a Luísa diz Eu não tenho tanta certeza não, mas E aquela moça da fotografia, hein? Um dia ele me falou que havia uma mulher que ele amou ou que ainda ama muito. E a Mariana diz A Bruna me pediu uma vez para me descobrir sobre aquela moça da fotografia. Eu não quis ajudá-la, não. Mas você eu ajudo, Luísa. Porque eu sei que o Ciro não ama a Bruna. Mas você eu ajudo. E a Luísa diz Então descubra quem é aquela moça. Se é aquela moça que o Ciro tanto ama. Eu preciso saber com quem eu estou disputando o Ciro. E a Mariana diz que vai ajudar a Luísa, sim. Enquanto isso, a Bruna chega na casa do Ciro. Dona Ana abre a porta e chama o Ciro. Dona Ana não gosta nem um pouquinho da Bruna, gente. A Dona Ana deixa bem claro que não vai com as fuças da Bruna, não. Bruna entra. Dona Ana vai para a cozinha. A Bruna fica conversando com o Ciro. E a Bruna diz que foi lá para pedir desculpas para o Ciro. O Ciro diz desculpas. E a Bruna diz sim. Se eu disser que estou arrependida, você me dá uma nova chance? E o Ciro diz não estou entendendo bem, Bruno. Afinal, o que você quer, hein? E a Bruna diz bom, eu fiz ontem o que eu deveria ter feito há muito tempo. Eu terminei definitivamente com o Júlio e falei para o Júlio que eu amo você. E o Ciro diz é, pelo jeito, a gente tem muito o que conversar mesmo. E a Bruna diz mas vamos conversar em outro lugar. Eu quero que você passe o dia todo comigo. E o Ciro diz mas agora é cedinho ainda? O dia todo é muito tempo? E a Bruna diz é que eu vou precisar de um dia inteirinho para te pedir desculpas. E o Ciro diz que então vai se arrumar e pede para a Dona Ana preparar um cafezinho para a Bruna. Dona Ana fica ali na cozinha. Bruna fica ali perto da cozinha conversa um pouquinho com a Regininha pergunta para a Regininha se eles não têm planos de voltarem para a terra deles. E a Dona Ana diz não nós estamos aqui para morar com o Ciro e vamos morar aqui com o Ciro é para sempre. A Bruna faz uma cara feia e a Regininha diz o cafezinho amanhã que Ciro pediu para a senhora fazer para a Bruna e a Dona Ana diz não tem café. E a Regininha diz que nada mãe eu faço rapidinho e a Dona Ana diz Regininha não se meta e a Bruna diz eu espero ali sentadinha a senhora me servir um cafezinho tá Dona Ana não vou atrapalhar. Bruna senta logo em seguida na casa do Júlio Júlio liga no escritório para avisarem a Luísa que ele irá se atrasar um pouquinho. E o Júlio diz para a Mizi que vai ir no trabalho mas assim que ele conseguir voltar para casa ele vai tentar convencer o seu altino a não ir embora. E pede para a Milica cuidar da Mizi assim que o Júlio sai a Milica diz que bonito o jeito que ele se preocupa com a senhora e com o seu altino e a Mizi dizer mas à toa ele não vai conseguir convencer o altino a não ir embora coitado do Júlio tão bom menino mas o altino e a Bruna fazem ele ficar tão triste e a Milica diz e se eu disser para a senhora que eu sei um jeito da senhora mesma convencer o seu altino a não ir embora e a Mizi diz então vamos passar um cafezinho e tu me conta tudo. Na casa do Ciro a Donana põe assim uma xicrinha de café na mesa e diz aqui está seu café Dona Bruna a Bruna toma aquele café e a Donana está a seu gosto e a Bruna diz faltou açúcar e a Donana diz açúcar acabou não tem e a Bruna diz é bom que assim eu não engordo nisso Ciro chega ali na sala e diz vamos Bruna Donana eu vou dar uma saídinha com a Bruna e a Bruna diz não espere o Ciro para o almoço porque ele ficará o dia todo comigo Bruna toda falsa dá beijinho no rosto da Donana e diz eu agradeço o cafezinho outro dia eu volto e tomo outro cafezinho sem açúcar Bruna e Ciro saem e a Donana limpa assim a bochecha do lado em que a Bruna deu beijinho nela e na casa da Joana a Nina e o Daniel estão guardando o dinheiro para irem finalmente tirar as joias do penhor para devolver para a Mama Vitória enquanto na casa do seu Gaspar Gaspar e Altino estão conversando toca a campainha Gaspar abre a porta é a Milica e é a Dona Mizi Mizi entra e fica olhando chorando para o Altino que se emociona ao ver a Mizi e esse foi o capítulo do dia e se você quiser ver aquela receita de canelone imperdível que está no meu canal de receitas entre lá que a receita é super prática e maravilhosa muito obrigada e fiquem com Deus 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 e fiquem com Deus